Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Estamos aqui mais uma vez, porque nós recebemos uma postagem com uma mensagem de indignação. E a postagem é essa aqui, gente. Olha só. Mesmo em tempos de restrições, estivemos reunidos com membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, tratando do projeto de lei enviado pelo Executivo para alteração do CTM, Código Tributário Municipal, e do projeto da Residência Oficial do Prefeito para Atendimento à População. Eu confesso que não estou digerindo bem. Residência Oficial do Prefeito para Atendimento à População. Eu fiz um contato com alguns parlamentares aí, com o vereador Marconi, para ver se a gente consegue digerir se é construir uma casa, se é fazer, sei lá. Ele me deu explicação que eu confesso que eu não entendi. Então, a gente está aqui agora ao vivo com essa postagem, que está causando muita indignação. Muita gente me mandando essa postagem. E eu quero que alguém do município, que sempre, às vezes, tem dado silêncio como resposta, por exemplo, no nosso editorial do isolamento eleitoral, ainda hoje tem o silêncio, é que explique esse negócio dessa Residência Oficial. Viu? Eu fiz esse vídeo e ele vai ser rápido, vou já encerrar, porque eu tenho certeza que alguém do município vai se manifestar explicando isso aí. Eu estou recebendo aqui agora, aqui também o... Acabei de receber aqui. Deixa eu dar uma linduzinha aqui do que se trata. Deixa eu puxar mais para cá, estranho. Ó, aqui é do vereador Erisvaldo Borges. Vereador, tentei ligar para o senhor, não consegui. Vê se o senhor dá uma ligadinha aí para mim. 999-97-9333. Tá bom? Mas liga direto, porque pelo WhatsApp o telefone está ali fazendo a nossa transmissão, tá bom? Mas deixa eu só ver o que eu acabei de receber, acho que baseado ainda nisso que nós estamos falando. Espera aí. Projeto de lei de venda de bens público. Meus irmãs e minhas irmãs plarianenses, estamos enfrentando uma grande batalha contra o mal invisível que já deixou a sua destruição em muitos lares. Em meio à maior crise sanitária da nossa cidade, não queria vir aqui falar sobre esse tema que julgo ser secundário, mas infelizmente estão tramando uma verdadeira dilapidação do nosso patrimônio. Motivo este que me faz vir aqui convocar a população plarianense para que juntos estivemos, que tenham êxito em suas más intenções. Antes de mais nada, quero deixar os meus sinceros sentimentos às famílias enlutadas que perderam os seus entes, o meu voto de pronta recuperação aos clarianenses que estão... Gente, pera aí, eu estou acabando de ler, de receber, esse texto é meio longo. Vamos fazer o seguinte, vídeo longo nunca é bom e nós estamos em vídeo aqui, né? Primeiramente, ok, patatá, deixa eu ver aqui, meu Pai de Céu, o que é esse texto? Pronto, certo. Antônio José Barbosa, que é contrário à venda da... Eu não sei se essa audiência já aconteceu, me perdoem, eu confesso que eu não sou muito de estar na Câmara Municipal, é uma falha? É, mas eu não vou. Entendeu? A gente sabe que lá a oposição é muito pequena, então eu creio que não tenha sequer debate, aquele debate, embate, aquela troca de ideias que dá vida a um parlamento para ir registrar apenas o discurso no mesmo sentido, no mesmo viés e um ou dois contrários, mas que a gente sabe que eu não sei se funciona. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, senhores vereadores, secretário do município, próprio prefeito, seja quem for, 999-97-9333, está aqui o espaço aberto para que me explique. E o vereador Isvaldo também, tentei ligar para o senhor, vereador, que fez essa postagem, para explicar se é construir. O vereador Marconi Alisson, dá uma ligadinha para explicar, seja qual for o político que queira, eu quero entender e passar para a população. Quero entender e passar para os nossos internautas. Tem aqui uma mensagem do secretário de comunicação, eu não vou, em áudio eu não vou publicar, porque uma coisa é o que se manda no privado, outra coisa é o que se manda para ser publicado, eu faço essa diferença, certo? Mas eu vou pedir aqui ao secretário, deixa eu só mandar bem aqui, não, eu estou recebendo áudios aqui, eu não vou colocar esses áudios no seu conteúdo, porque de repente é algo que se é no privado, não é para ser tornado público. Então, eu quero pedir aos meus vereadores aí, que façam contato com a gente, para poder digerir isso aqui. Vereador Erivaldo, quem conheceu o vereador Erivaldo, que estiver perto dele, Erivaldo Borges, pede ele para ligar aqui para a gente, 999-97-9333, não, fique aqui, apesar de não querer vídeo longo, mas eu acho que vão ligar para a gente. Vão ligar para a gente. O Everson está dizendo aqui, uma ideia, aí vai ser muito desvio de verbo, eu deveria fazer outro hospital que é durante necessidade. Gente, eu só estou injuriado, porque é o seguinte, pelo menos eu não estou entendendo direito, quero explicação. E segundo, que eu venho há vários dias falando que em um ano de pandemia, não foi feito um pé de manga para se tomar o soro de baixo. Não foi terminada a UPA, não foi terminada a Policlínica. Então, eu quero que me explique como é essa residência oficial. Pelo que o vereador Marconi quis dizer, não é construir, é apenas oficializar o que já existe. Então, esclareça, esclareça. Deixa eu só responder bem aqui. Pede aos amigos que estão mandando mensagem aqui, se quiser se manifestar, se quiser alguma coisa, e que direto aqui para o TIM. Nós temos o telefone que está sendo utilizado para veicular essa imagem, e nós temos o TIM para contato direto, tá bom? Então, quem puder dar uma ligadinha aí, liga, por favor, tá bom? Quem puder ligar para somar no esclarecimento disso aqui, dessa situação aí, que eu confesso que não estou entendendo. Eu só tive a pressa em fazer isso aqui. A pressa não. Antes de colocar no ar, eu fiz o contato com o vereador Marconi para que a gente fosse explicar. Fiz o contato com pessoas da administração, como o secretário de comunicação, por exemplo, para que a gente pudesse digerir, antes de passar para vocês, essa informação, certo? Mas eu fiz isso porque, exatamente, nós é que estamos todo dia falando que em um ano de pandemia, a cidade que já tinha problema de lotação não construiu um espaço a mais. Foi feito o setor Covid, Covid e vagas, e de lá para cá acabou. De lá para cá acabou. A gente não cobra dos hospitais das cidades vizinhas que ficam lotando o nosso hospital. E, enquanto isso, o que está sendo feito com as verbas de hospitais como São Raimundo Nonato, por exemplo, que acho que ainda vem gente de lá para cá, Bom Jesus, cidades que têm hospital. É coisa que não dá para entender e a gente não pode parar de cobrar. Existe aí um trabalho midiático de assustar as pessoas. Assustar, apavorar. Não precisa assustar porque o monstro do vírus, ele é real, é assustador. Vamos usar a mídia para cobrar. Simplesmente é isso que a gente faz aqui, cobrando, viu? E a gente cobra dos gestores de uma maneira em geral. Aqui a gente não alivia um lado nem o outro, não. Aqui nós só conhecemos um lado, que é o lado certo. A gente só busca um lado, que é o lado certo. A gente comete ele. Fala isso? Claro que sim. Claro que comete. Entendeu? Mas é na tentativa de... Paxi, eu tenho que estar bem aqui. Mais uma vez aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui o que eles estão dizendo. Daniel está dizendo que a cleptocracia instalada no executivo está dizendo que dilacerava o dinheiro público. Quem mais aqui, meu pai do céu? Prefeito quer ser governador, presidente quer ainda adquirir uma casa. Meu Deus do céu, está aqui. Daniel Silva está ali, hospital de campanha, porque não reforma o mercado também. Ali é questão de saúde pública. os trabalhadores ali não têm a mínima dignidade. Lembrando a questão também dos coveiros que estão sepultando os mortos da Covid, que eles não têm um real a mais de salubridade. E é direito, não é favor, é direito. Eles não têm. Só mais aqui um pouquinho, a imagem da sessão aqui. Gente, eu vou sair, vou encerrar e vou aguardar a resposta da grande executiva. Está aqui a imagem da reunião, né? Não sei se parece que o fico em casa não vale para os nossos parlamentares, não, né? A não ser que seja essencial, né? Não tem aquela de serviço essencial e tal. Possivelmente, fazer trabalho no restaurante, cozinhar, não é essencial para a dona de casa que vive disso, não, né? Rapaz, gente, sinceramente, é de tombar caminhão. É de tombar caminhão. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo, eu vou encerrar, vou aguardar a resposta para isso que eu acabei de ler. Mesmo em tempo de restrições, estivemos reunidos com membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, tratando do projeto de lei enviado pelo Poder Executivo para alteração do Código Tributário Municipal e do projeto de residência oficial do Prefeito para Atendimento da População. Conclusão que eu chego, não sei se dá para ver o tempo que está esse vídeo, parece que os meninos do Executivo não acessam o JC. Vou ver depois, né? Pô, se estão vendo agora, está aqui o telefone, não estou recebendo nenhuma ligação de nenhum deles. Mas já liguei antes para algum deles. Tentei falar aqui com o secretário Bento, não consegui. Falei com o secretário Nilson, mas a resposta, na verdade, tem que vir do outro, né? E consegui falar com o vereador Marconi, que é ligado ao governo. Vou encerrar, não vou ficar aqui enrolando, conversando, né? Vou encerrar, aguardando a resposta. Tomara que essa resposta não demore muito, pelo amor de Deus. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.